Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos... Keller Vlogs, Miro e Nilton. E o vídeo de hoje será um daqueles vídeos muito top. E não se esqueça, desde já, pedimos a todos vocês que deixem aquele vosso like no início do vídeo para fortalecer aqui aos moleques, né? Que o vídeo de hoje será um vídeo muito top. Vamos conferir almoço em família no interior da Amazônia. O que eles gostam de comer, o que eles lá antes gostam. Se é mais de longas, bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito... Interessante! Oi, gente! Oi, Tati! Olá, meninas! Pessoal, hoje a gente vai fazer um peixe frito para a gente comer. Vamos no nosso quintal. Eu percebi que lá gostam muito desse negócio do peixe frito, né? Peixe frito. É. E eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês também, porque o quintal já está bem limpo. Vou mostrar pra vocês como que está agora. A gente vai aproveitar jaraqui na lenha e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Jaraqui. Jaraqui. Na lenha. Jaraqui na lenha. Ah. Se tu... Se tu tiver verificado qual que tu come, o peixe ou a carne? Eu? Qual é? Eu como peixe. E assim, ó. Eu como peixe também. Eu sempre vou escolher peixe. Eu como farinha. Olha, uma diferença aqui. Eu já gostei. Até no interior, né? Que em algum momento a casa é feita de madeira. Até a água encanada. Já vê? A água encanada. Tem um fogão que eu vejo a gás ali bem grande. Eu prefiro comer com farinha. Já é diferente. A mamãe já ajeitou aqui o peixe pra fritar. Ela botou limão e passou sal no peixe. E botou também o feijão no fogo. Eu vou fritar o peixe no quintal. O Charles vai fazer um fogo lá e eu vou fritar o peixe. Na lenha, né? Que é uma delícia. Então é assar. Não acha? Ah, fritar. Fritar. Fritar na lenha. Os afristés. Ó, gente. Esse aqui é o jaraqui. Já tá com limão e sal. Eu acho que esse peixe é de água doce, hein? Tempeiro. Tem que ter esse negócio. Agora é esse peijão, né? É, aparece. O Charles já foi na frente pra fazer o fogo. Aí eu tô indo pra lá com ele agora. Fritar o peixe. Ó, a animação pra fritar o peixe. Nossa, é outra coisa que eu gosto bastante. Eu quero fazer muito esse negócio de horta. Pena que aqui já não tem espaço aqui em casa. Mas esse negócio de horta, se acordar, cuidar, não dar uma hortinha aí, ó. É top demais. Pra plantar, né? As verduras dela, o peixe. Aham. Essas coisas. Opa, as crias, né? Tem um aqui também, ó. Nossa. Tem até alguma coisa aqui. Olha aí. Ó, cestão, vamos levar o Cafriela aí. Vamos colocar na lenha. Assar Cafriela aí. Lá no fundo das galinhas. Ó, em casa da minha avó, atacávamos galinha todas as semanas. Ninguém se segurava. E aqui temos a Ana. Fala oi, Ana. Oi. Eu fui de uma casa assombrada, mas nós fomos sete juntos do chat, mas eu cheiava e se puxou o pau. Eu não entendi o que ela disse. É sombrada. Sim. Uma casa... Casa assombrada? É. É uma casa assombrada, mãe. Tô com medo. E a gente tá balançando sozinha. O quê? O que tá balançando sozinha? E o gato não tá mais. E agora ele foi pra mim. Não sei como. Ele tá vendendo. O que será que fez essa rede balançar sozinha? Será que foi o vento? E a pauta é sozinha. Olha o zão. E aí, o Dudu, o Chá, o Tinho, o Filão, o Pará, e olhando e... Bem espertinho elas duas, hein? As meninas, que eu não entendi nada. Tá ventando aí que ela vai falar assim. Olha a folha, tá se mexendo de sozinha. As meninas. Olha aí. As crianças tão acreditando muito na assombração, hein? Tão assistindo muitos filmes. É, tava precisando ver aquele coisa. Olha só, gente. É, muito fofinha linda, gente. É, é o vento, é o vento. Eu sei o Chá, Tomás. Eu sei lá, tudo. Agora vamos lá ver o terreno. Eu não sei, mas até hoje não acredito em assombração, não. Ah, não. Mas nem eu. E lá está o seu Charles. Negócio de fantasma. Ó, pra quem tava sentindo a saudade do Charles nos vídeos, eu tava me cobrando do Charles. Cadê o Charles? Sai o Charles, o maridão. É o Mike Quinto, isso aqui é bem grande. É. Os terrenos desses lugares são bem grandes. Um oi. E a terra é muito rica também. E aí, pessoal. Beleza? Fazendo fogo aqui. Será que vai? Vai. Olha o estilo como faz. Tirando de uma madeira. Uma delícia. E ó, gente, como que o tal tá agora? Bem, muito. Eu acredito que o peixe deve ser bom, não é? Com aquele cheiro ali da fumaça. É. Eu gosto muito com dessa. Eu gosto muito com dessa. Eu gosto muito com dessa, sim. Cheiro da fumaça fica mais top, hein? Charles, eu tô muito dessa barata. Olha. Nossa, olha o tamanho da barata. É grande. Muito grande. Muito grande. É baratona. É. Mas é muito barata. Não, não é. Ih, nossa, mano. Baratona. Eita. Até arrepia, mano. Ih. Por causa daquela barata. Agora, daqui pra frente, só se concentrar na casa pra fazer, né, amor? Eu dou certeza, né? Agora é a vez da casa. Espera ansiosamente. Agora vamos. Ah, eu tô ansiosa, gente. Eu tô ansiosa. Eu já fico planejando cada questão da casa. Um pouco eu vou pintar as talbas. Já tô... Mais ansiosa. Ela já pensa logo em muita coisa. É, bem organizadinho o lugar. Tem muitas árvores, hein? Mãe natureza, como diz, que ele hoje tá presente. É. Vai fazendo. A gente vai baixar tudo pra vocês. Tá? Esse lugar bem silencioso. É, bem silencioso. Esse lugar, ó. Você dá uma... Dá uma daquela de... Você ficar pra... Relaxar. Paz de espírito. Olha o peace of mind aqui. Trazer pra mim. Ó. Eu quero ver como é que vão assar ou fritar esse negócio. Tira esse prato aqui pra mamãe, por favor. Ah, eu fiz dele. Vou botar algo aqui no fogo. Matinho, gente. Esse aqui é o jaraqui. Diz a lenda que quem come jaraqui não quer mais sair daqui. Ah, gostei. Quem come jaraqui não quer mais sair daqui. A gente vai botar aqui a frigideira pra fritar o peixe. Esse negócio de madeira aí não vai queimar, não? Agora é só deixar o óleo esquentar bem e botar o jaraqui pra fritar. Olha o cabelo dela. Cabelos longos. Gente, agora eu vou ensinar um truque pra vocês. Se você for fritar o peixe e não quer que o peixe grude, é só pegar uma colher de trico, de farinha de trico, a gente faz bolo meio que normal e botar na frigideira quando ela estiver bem quente. Oh, truquinho, hein? Ah, eu acho que é esse negócio que fazem, né, que os peixes que vêm nas ruas aqui, ó. Não é isso? Só que eu vou fazer diferente. Fala o cabelo que come bastante. Grudam, grudam, no próprio peixe, não colocam dentro. Ah, ok. O cabelo é especialista, come bastante esse negócio. É, muito bom. Aí tá ótimo, agora é só botar o peixe. Opa! Opa! Mas será que dá pra usar de novo aquele óleo, sei lá, pra outras frituras? Não, né? Sim. E o bom também é que não pipoca. Ah, aquele negócio, pium, pium, pium. Nossa! Se der azar aquele negócio, pula até o rosto, hein? É, que não queima, mano. É. Se der azar aquele negócio, pica mesmo. Ou melhor, queima. Será que esse peixe não tem muitos espinhos? É aquilo que tem, não é? Não é? O formato do peixe parece uma tilápia. Tá quente o fogo, mano? E não tem cermos daqui, pô. É. Pra qualquer pessoa. É, cuidado. Essa ginhoca aqui, é aquela de sobrevivência. É, você usa essa ginhoca se estiver no meio da natureza, sem nada. Pronto, gente. Depois de quase uma semana fritando o peixe, tá pronto. Uma semana. É um negócio que na minha cabeça. Não é aquela barata, não? É. Eu acho que é... E a mamãe fez uma mesa linda, olha só. Oh, é feijão daquilo lá? É, feijão. E aqui um arroz e farinha, né? Não falta farinha sempre nas comidas dos amazonenses. Não sei se é assim que é. É. Já é um arroz e farinha. Uhum. Ela tá comércio aí. Opa! Almoço em família é top demais. Hoje em dia já não estamos mais a aproveitar isso, sabe? Cada um come o momento que quer. Come na rua. Mas estarem em família comer tudo juntinho, mano. Muito bom. Muito bom. Com aquela conversa. Aquela conversa. Oi, tio. O que é que é que é? Já comprou um novo cara? Ó. Aquela conversa com a família ali. É top. Temos que valorizar muito mais isso novamente, hein? Apesar do mundo agora é tudo digital. Cada um fica no seu celular. Vai comer no seu canto. Chega fechado. Muito mesmo. Eu, em particular, não gosto de andar sozinho, tá? Eu passo a ser costume porque eu, às vezes, chego tarde. Mas eu não gosto. Às vezes eu saio e vou comer com a minha mãe ali, ó. E vamos pêner a geladeira. E, ó, eu percebo também uma coisa. As pessoas de lá, eles têm mais costume de comer com colher. Não vejo sempre o garfo, não. Vejo sempre o colher ali, ó. Tem uma colher. Ó, não sei o que é isso. É suco, aquilo? Sente aí, Ana. Ou é pimenta. Eu acho que é um tempero aí, básico. Deve ser tempo. Deve colocar no peixe, né? Eu acho. Eu vou te dar peixe, mas não calo também. Tudo bem? Tô, tá zangado. Não quero o caldo, só quero peixe. Tem o peixe. Olha só pra cara dele. Tá dançado ali. Também tá. Pois tudo. Espertinho ele, hein? Eu tô comendo feijão também. Eu tô comendo feijão. Né, mamãe? Eu tô comendo feijão e eu tô sentindo bem. É. Tô comendo feijão, tem que comer, hein? Não, olha. Ela parece a mãe, hein? Olha o cabelo dela. Olha o cabelo. Cabelos longos, mano. Muito, mano. Bonito, meu Deus. Bem pretinho. Não, eu acho que hoje em dia temos que valorizar isso, né? É, muito. É, normalmente a gente é pescado, né? Muito. Com a família toda ali. Um limãozinho ali. Um desesperado. É, deve ser um temperozinho aí. Ah, molho de pimenta. Molho de pimenta. Mas são molhos de piripira aqui no momento. É, piripira. Brasileiros falam mais pimenta. Mas essa criança aqui é muito... Muito espertinha. Muito espertinha. Um pouquinho que a mãe falou, Ana, não é? Aham. Mas eu gosto. Ela chorava. Eu tenho agonia de agulha. Ela tá andando chorando quando ela toma vacina. É a Ana, não é isso? Tá andando chorando, não. Ela grita quando ela toma vacina. Ela está chutando. Não chora, ela grita. Ela faz escrape. Já? Já para o frujinho. Já? Mas eu entio. Olha o frujinho. Eu lembro aquilo que fazia bastante. Tem que mostrar a mamãe que acabou o prato. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Gente, depois do almoço, eu dei um sono. Vé lá, Ana. Olha aqui a noite pra mim. Vem aqui se não faz. Depois, mas a gente espera que a bichinha... Tá, vai. O que é? É uma dança feia, né? Calma. Ah, ela vai fazer uma dança. Não, uma dancinha feia, né? É. Não, uma dancinha feia, né? A gente fica feia. Vai, pessoal. Ela falou que agora vai fazer uma dança bem legal, mas vai fechar o olho, senão fica feia. Ah! Quero ver essa dancinha. Que... Qual é essa dancinha? Olha! Olha a roupa. Eu dou o jantar ou a patata. Gente, mas... Olha, já vai começar. Tá, vai começar. Ah, é TikTok. É TikTok. Ó. Que dancinha é essa? Criança, mano. Criança traz uma alegria incrível. Não, tá? Tá aí, gente, a dança dela. Depois da gente, depois de... que a gente tem almoçado... Tá gravando aqui. É. Olha a tecnologia que faz. A criança já vai mexer no celular sozinha ali, ó. Não. Eu acordei agora. Naquela altura, eu naquela idade, eu nem sabia o que é celular. Eu tava aqui, não. Aí fiquei com o corpo também dolorido. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E também, se você tem alguma sugestão... Faltou uma frutinha amazonense. Eu tô de olho em tudo que vocês comentam, hein, gente? E se você não é por aqui, não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Opa! Top! Qual é o nome do peixe mesmo que já tá me saindo? Me esqueci o nome do peixe. Mas o peixe tá muito mais pra tilápia. Vocês viram, né? Parece uma tilápia. O que eu gostei muito neste vídeo é aquela união entre famílias, né? Eu acho que lá, em Amazônia, nas comunidades ainda fazem bastante, hein? Eu acho que pra lugares onde as coisas já são mais desenvolvidas, pô, com as famílias ainda se unem pra um almoço, um café da manhã, mata bicho aqui em Moçambia, aqui um jantar. Mas, é, mas dá falta. Isso dá muita falta. Na verdade, eu acredito que isso é por causa da tecnologia, né? A tecnologia também nos atrasa. As pessoas preferem comer no quarto, comer na sala, grudam mais no celular, ó. Então acabam perdendo boas costumas. E compromissos também. Agora, as pessoas que ficam comendo juntos são crianças. É, crianças. Cada um tá no seu lado, outro porque tá no trampo. Tem que ir lá. É complicado. Mas tem que saber uma hora sagrada. Por exemplo, hora da janta ou do almoço. Aqui em Moçambique, hora da janta é que... É, você encontra pessoas mais unidas, mas nem sempre também. Por isso que os brasileiros têm aquele costume de sair em família. Em família, exato. Viajar. Pra isso. Pra se conectar mais. Pra se conectar mais, exato. Exato. Porque no meio de semana é só trampo. É, cada um no seu lado. É, é isso família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo. Vocês pediram esse vídeo. E cá nós reagimos com os meus amigos também, pra conhecer um pouco daquilo que é o lado da Amazon. Eu já reagi a vários vídeos dela, Tati. Vídeos tops. Não esquece, o canal dela tá na descrição. E os canais dos meus amigos na descrição. Deixa aquele bom select. Dá aquela fortalecida. Foi mais um vídeo pra descontrair. Fiquem com Deus. Beijo, abraço. Fiquem mais próximos das vossas famílias. Uma janta junto. Um almoço junto. Aquele amor. Até o próximo vídeo, meus queridos. Beijo. Ainda tô dodói, né? Fui. Tchau. Fui. Tchau.